Deputado Márcio Pacheco, por que o senhor, entre seus colegas, seria o mais indicado para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas? Bom, essa é uma vaga indicada pela Assembleia Legislativa. Eu sou deputado no terceiro mandato, eu tenho cinco mandatos, dois de vereador e três de deputado estadual. Então, estou apto para concorrer nessa vaga. Eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Ciência Política e Políticas Públicas, presido hoje a Comissão de Constituição e Justiça, membro da Comissão de Orçamento, membro da Comissão de Tributação e como líder do governo eu ajudo a todos os parlamentares e principalmente o governo nessa elaboração da lei orçamentária e no debate com as instituições que fazem o controle externo por meio das discussões que fazemos aqui na casa. Eu não tenho dúvida nenhuma que, em respeito aos meus colegas, no tempo que tenho, no conhecimento técnico que tenho, eu estou absolutamente apto para exercer essa função por conta desse momento que nós enfrentamos e da qualidade do preparo técnico que certamente é necessário para ocupar a vaga no TCE. Como o senhor pretende contribuir para aprimorar o controle de gastos? O TCE tem algumas funções importantes, entre elas a fiscalização, controlar os gastos e orientar o seu jurisdicionado. A sociedade é, de fato, o grande controlador e ela precisa ter conhecimento dessas informações. O TCE é um órgão auxiliar do poder legislativo, que não significa ser subserviente ao poder legislativo, ele é constitucional e, portanto, o grande fiscalizador é o poder legislativo, que é que o poder emana do povo. Então, é preciso que essas informações desse gasto público cheguem de forma mais transparente para a população. Uma junção de um trabalho conjunto do Tribunal de Contas com o poder legislativo, através de audiências públicas, através de informações precisas, cartilhas e aprimorar a transparência, é o grande controle para que a sociedade tenha consciência, através do poder legislativo, que faz o controle, que faz a pressão e a fiscalização junto ao poder executivo, mas, sobretudo, o Tribunal de Contas, com a sua tecnicidade, dá o poder legislativo e para a sociedade, através de, na minha opinião, de cartilhas, informações, audiências, dando abertura para que a sociedade tenha conhecimento de como o seu juridicionado está exercendo o gasto público. Essa é uma das propostas importantes para que um conselheiro atue dentro do TCE. Como o senhor vê o fato do corpo deliberativo ser formado exclusivamente por concursados atualmente? Olha, essa é uma realidade, mas é uma excepcionalidade. E por quê? Porque, na verdade, prevê a Constituição que, dentre os conselheiros, uma vaga seja para o concursado. Isso não é nenhum problema, pelo contrário. Agora, é muito importante que todos os conselheiros do Tribunal de Contas tenham uma experiência gerencial, uma experiência da gestão pública, porque a visão da legislação, do que diz respeito à tecnicidade, do que é conformidade e não conformidade da lei, ela é apenas um dos tripés. Ela é apenas um dos pontos que ajuda o técnico a dizer o que está certo, o que está errado na gestão. A outra questão é a visão humanista do processo. É a visão do gestor, da realidade local. Por isso que um concursado, ele precisa, é fundamental, que ele, além da sua importante capacidade técnica, ele tenha experiência da gestão pública. Neste caso específico, a Constituição é clara. Como eu disse, ela é uma realidade, mas é uma excepcionalidade. E a Constituição, assim, previu justamente para que os membros do Conselho sejam aptos também por conta da sua vasta experiência pública, além da tecnicidade. Desde 2017, aumentaram os pareceres pela rejeição de contas. Em 2019, por exemplo, foram 27, em 2020 foram 29. O senhor pretende manter o mesmo rigor? Olha, é muito importante a gente analisar essa questão específica dos anos de 19 e 20. Foram dois anos de pandemia. A realidade local completamente diferente. Eu repito, a técnica prevê uma... Eu vou usar muito essa frase. A técnica prevê um exercício de análise de conformidade e não conformidade. O que é isso? O que está dentro da lei? O que foi previsto? E da maneira que se pode gastar, fazer o gasto público? E esse princípio tem que ser analisado. Mas, num caso específico da realidade do gestor, é preciso analisar, por exemplo, o princípio da economicidade, o princípio do bom senso da gestão pública, o princípio da moralidade e o princípio, por exemplo, não é um princípio funcional, mas o óbvio da calamidade pública. Por exemplo, Petrópolis. Óbvio que a realidade que enfrentamos hoje em Petrópolis vai precisar ser analisada de outra maneira pelos órgãos de controle, porque, obviamente, se houver malversação de recurso público, gestor fazendo corrupção, desvio de recurso público, isso precisa ser, obviamente, punido pelos órgãos de controle. Mas é preciso que haja uma visão de gestão no todo, uma visão que também seja uma visão humana. A linha punitivista não pode ser o critério único para o TCE. Precisa ter punição quando há desvio. No todo, precisa ter orientação do jurisdicionado. Como o senhor pretende se preparar para atuar na corte, caso seja escolhido por seus pares? Olha, primeiro, eu sou um estudante e um estudioso do direito. Eu quero continuar as disciplinas das quais eu me preparei durante a vida toda. Eu pretendo me preparar com cursos extracurriculares que já me dão a força para poder atuar na área. E eu pretendo, sobretudo, ampliar o diálogo com o Poder Legislativo. Repito, o Poder Legislativo é fundamental. Eu exerci meus cinco mandatos e três como deputado, entre outras questões, fiscalizando os atos dos poderes, do Poder Executivo, que é uma das nossas funções. Ampliar o diálogo, me preparar com as disciplinas e ser cada vez mais orientado para exercer bem o meu papel como conselheiro. Segundo a Constituição, a corte é formada por quatro indicações do Legislativo, três do Executivo, sendo duas alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal. O que o senhor acha dessa configuração? Olha, essa é uma determinação constitucional. E se é constitucional, foi decidida no Poder Legislativo. O Poder Legislativo é a força que emana do povo. Há uma decisão constitucional. Então, se ela é uma decisão que emana do povo, com força constitucional, com lei específica, não creio que ela deva ser mudada. Como o senhor enxerga a atuação do órgão fiscalizador? Algo precisa mudar? Se sim, o quê? Olha, eu vejo que o Poder Fiscalizador precisa manter o seu poder de fiscalizar, repito, orientar e capacitar os seus jurisdicionados. Se eu pudesse dizer algo que, em poucas palavras, que eu acho que precisa mudar, é preciso que dê para os seus jurisdicionados, ou seja, aqueles que são fiscalizados, segurança jurídica. Não há, na corte, o que a gente chamaria, dentro do Tribunal de Justiça, que é um outro poder, jurisprudência nas decisões. É preciso unificar as decisões para dar segurança jurídica. Por exemplo, decisões a respeito de fiscalização sobre alguns temas em municípios ou em algumas relações são feitas, são tomadas de forma diferente em outras decisões, ou seja, os mesmos temas têm decisões diferentes. Então, se eu pudesse, com muita humildade, dizer que algo precisa mudar, é criar uma jurisprudência nas decisões para dar segurança jurídica para os jurisdicionados. Quais os desafios do próximo conselheiro, lembrando, considerando ainda por cima que este é um ano eleitoral? Olha, hoje o conselho é formado por cinco membros. Na verdade, duas cadeiras estão vazias, então há uma demanda enorme de trabalho retido e que precisa avançar. Sendo um ano eleitoral, eu acho que o maior desafio é uma represa enorme de trabalho para dar aos municípios, aos jurisdicionados, às entidades, tranquilidade e segurança jurídica para atuar. O que está acontecendo hoje, Aline, é sobretudo o que a gente chama de, abre aspas, o apagão das canetas. O que é isso? Bons gestores não querem mais assinar, não querem mais assinar a gestão das contas, não querem mais assinar, não querem mais ser ordenadores de despesas, os salários são baixos, em alguns municípios você não tem capacitação para alguns funcionários atuarem nessas áreas, é preciso que o Tribunal de Contas atue na capacitação desses gestores. Repito, não é função do Tribunal de Contas, demonização da política, nem tampouco essa linha punitivista. É função do Tribunal de Contas orientar e capacitar o gestor para que ele faça bem a gestão do dinheiro público e assim ele possa aplicar bem a gestão e ganharmos todos nessa gestão. Repito, o nosso papel, além de fiscalizar, é orientar e capacitar. E como o senhor vê as recentes alterações na lei de improbidade administrativa? Olha, eu vejo como necessárias. A lei de improbidade era uma lei de mais de 30 anos e que algumas decisões estavam sendo regulamentadas por ações e por decisões de tribunais superiores. Então, a reforma dessa lei de improbidade, se ao mesmo tempo ela cria rigor na maneira de dar a punição do jeito correto, também dá segurança jurídica para que ele possa não fique ali dependendo de decisões de tribunais superiores para tomar algumas decisões. Você me fez uma pergunta se como conselheiro eu mudaria o meu nível de rigor. Acho que não tem que mudar o nível de rigor. O rigor tem que ser o mesmo. O que tem que mudar é a visão. Ela precisa ser mais humana. Ela precisa entrar junto com o prefeito, com o município, entender a realidade daquele município. Não pode, após uma calamidade pública, por exemplo, não sentar com o prefeito. O conselheiro não pode ser um conselheiro de gabinete. Ele tem que ser um conselheiro que recebe o jurisdicionado, que ouve o prefeito, que ouve o... para entender a realidade local, entender se houve má gestão, se houve desconhecimento técnico, se houve má versação, se houve incompetência, se houve corrupção. E esse critério do conselheiro é um critério de magistrado, que precisa ter conhecimento técnico, mas precisa ter visão humana para atuar em proteção ao munícipe. Por fim, o TCE é um órgão que fiscaliza diversas instâncias. Mas como é que o próprio TCE deveria ser fiscalizado? Olha, isso já acontece, porque, na verdade, existem dois tipos de controle. Controle meio, controle fim. Os órgãos de controle são o Ministério Público, em primeira instância, logo depois do TJ, aqui quem controla as contas do TCE é o Poder Legislativo. Quem julga as contas do Tribunal de Contas do Estado é o Poder Legislativo. Então, o órgão de controle, ele já atua, o Poder Legislativo já tem esse quindão de proporcionar controle sobre o TCE. O que não há no TCE, e aí não é uma sugestão, é só uma constatação, é um conselho mais amplo de controle, como tem no CNJ, como que é o Conselho Nacional de Justiça, como tem o Conselho Nacional de Controle do MP, isso não há para o TCE. E, neste caso específico, seria necessária criação, se equipararmos essa realidade. Quem controla o MP? Um exemplo, é um conselho nacional do Ministério Público. Quem faz o controle dos tribunais de justiça, a corte, é um conselho nacional. Esse conselho não existe para os tribunais de contas. Para isso teria que ser criado um conselho, seria necessária uma despesa para esse tipo de controle. Hoje, quem faz o controle é o Poder Legislativo, quando controla as contas. E eu creio, sim, que o maior controlador é a sociedade. Por quê? Porque se o Tribunal de Contas controla, fiscaliza o gasto público, o grande fiscalizador tem que ser a sociedade civil. E, neste caso, nós, aqui na Assembleia Legislativa ou conselheiros do Tribunal de Contas, temos que dar à sociedade o poder de nos controlar. Essa é a melhor orientação. Muito obrigada, deputado.